O primeiro a assinar a renovação do contrato foi o Clube Cruz Maltino, na tarde desta terça-feira. O contrato será por mais um ano e o valor é de R$ 7,5 milhões. Caso o Vasco da Gama tenha um bom resultado no Campeonato Brasileiro na Série B, vai receber mais R$ 1,5 milhão de bônus. É importante para o Vasco, porque tem um patrocínio da envergadura da Caixa, e para a Caixa, porque tem como patrocinado um clube da grandeza do Vasco. Nesta quarta-feira, foi a vez do Clube Paulista Corinthians. A renovação do contrato também foi por 12 meses. O patrocínio é de R$ 30 milhões. Segundo o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, a Caixa tem dado sorte ao clube. Foi uma parceria de grande sucesso, não só porque conquistamos diversos títulos, mas pela convivência que a gente tem com toda a diretoria da Caixa. Então, é muito prazeroso para a gente poder ter a Caixa por mais 12 meses. A Caixa Econômica Federal também leva sua marca nas camisas de outros 10 clubes. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Chapecoense, Figueirense, CRB, Coritiba, Cruzeiro, Flamengo, Vitória e Esporte. A Caixa é a maior patrocinadora do esporte brasileiro. O que significa para a Caixa está aí com os 12 maiores clubes do país, com a marca da Caixa, que é muito importante do ponto de vista mercadológico. Então, a Caixa, ao mesmo tempo, exige dos clubes a profissionalização da gestão estabelecida pela lei do Profute, aprovada pela presidenta Dilma, e, ao mesmo tempo, permite aos clubes desempenhar e mostrar a nossa marca, que é muito importante para a nossa disputa comercial que a gente tem com a concorrência. Então, é um jogo de ganha-ganha importante, consolidando a Caixa como maior financiador do esporte profissional, como o futebol, mas também os outros esportes olímpicos e paralímpicos, que são uma marca da Caixa.